Música Boa noite, querida gente E o Rio Grande se destapa Eu cheguei neste rodeio Lá sem boi, lá sem vaca Comer, desmanchar, dançando No compasso do Baitaca No compasso do Baitaca No verso o chupro é a vertente É a estampa do meu pago Homem muito inteligente Vejo a estampa do Rio Grande Postado na minha frente Postado na minha frente Um mestre da cantoria E o Estância do Jaral Te diz com grande alegria Bem-vindo e fique à vontade Tu estás em Santa Maria Tu estás em Santa Maria De bomba, xabota e explora Esse é o famoso Baitaca Que todo o Rio Grande adora Surgiu no fundo da grota E se expandiu o Brasil afora Se expandiu o Brasil afora E a minha mente não é fraca Pra mim, pra Santa Maria Eu vim batendo chicaca Saí lá de fonegueiro Pra prestehar o Baitaca